A gente estava em Garanhuns agora, era coisa de 5, 10 mil pessoas numa praça. Nós fomos a Aracaju, tinha coisa de 20 mil pessoas na praça. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. É um desejo. Eles mexeram com o cara errado e mexeram com o partido errado. É isso que é o que acontece. Eles mexeram, eles se imaginaram, eles se imaginaram o seguinte. Nós vamos trancafiar o Lula. Fizeram isso com muita antecedência. Porque eles sabiam que se o Lula continuasse na rua fazendo as caravanas, eles iam ter problema. Então eles anteciparam tudo. Tudo, 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 tudo. Não tem um prazo que foi cumprido nesse país. Isso pro Lula, pro resto, é prazo à vontade. Mas não o Tucano. O Tucano não é incomodado. Ele tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos pra se explicar. O Lula é uma semana. É 5 dias, é 5 minutos. Com ele tudo é diferente. Impediram o Lula de assumir a Casa Civil. As pessoas até esquecem disso. O Lula nem era réu. Nem era réu. E foi impedido de assumir a Casa Civil durante o governo de U. Depois, sempre se colocou à disposição da Justiça. Fizeram com a condução coercitiva. Só agora declararam inconstitucional o que fizeram com o Lula. Aí, prisão em segunda instância. É inconstitucional. Mas pro Lula é constitucional. É tudo assim na vida desse homem. Por que ele saiu com 86% de aprovação depois de 8 anos? Não tem no mundo... Não tem no mundo... Não tem no mundo um exemplo de estadista que tenha conseguido passar 8 anos sem se desgastar. Ele só fazia crescer as pesquisas. Mais ou menos como acontece agora. Desde 7 de abril, o Lula só cresce nas pesquisas. Então, aí falaram o seguinte... Mas o PT não abre mão dele. O povo não abre mão dele. O que vai acontecer na próxima pesquisa? Olha, botar radar! Ele ia passar de 50%. Então, o que eles tiveram que fazer? Proibir o Lula de ser candidato. Proibir o Lula de estar na urna. Proibir o Lula de fazer pesquisa. Proibir de pedir voto por Lula. Hoje, nós não podemos pedir voto por Lula. Segunda decisão do PSL. Mas o que ele está dizendo? É, eu aqui... Você vai pedir. Mas o que está acontecendo? Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! O que a gente tem dito? Que a gente vai... A gente não vai abrir mão de um recurso. Enquanto tiver um recurso na lei, nós vamos usar um recurso. Porque não é correto o que estão fazendo com o Lula. Se tivessem conseguido, compreendor, achar... Vamos supor que achassem uma conta no exterior em nome do Lula, em nome do filho do Lula, em nome da dona Marisa. Se ela tivesse em nome do laranja do Lula, se tivesse dó no colchão do Lula, se tivesse joia na prateleira do Lula. Cara, eles não encontraram nada. Eles reviraram a vida desse homem do avesso e não acharam nada. Porque o Lula tem 50 anos de vida pública, não nasceu ontem, não chegou agora. Tem 50 anos de serviços prestados. E aí a população vai vendo isso e vai dizendo, pô, mas vamos tirar o cara da eleição com isso? Um sujeito que é um líder mundial. Toda quinta-feira ele recebe um estadista lá em Curitiba. Esse ano foi o Martin Schulz. Só para as pessoas saberem quem é o Martin Schulz, é o presidente do parlamento europeu. Então, estamos falando. O que que um ex-presidente do parlamento europeu vai vir a Curitiba prestar solidariedade ao Lula e dizer que ele tem que ser candidato a presidente? E quantos devem comprar os votos? O que que tem na cabeça de um alemão fazer um negócio desse? Quantos quilômetros ele teve que viajar para prestar solidariedade? E veio, e pega lá na internet, pega no Facebook do Lula, tem um tradutor lá simultâneo, ele vai falando, vai ver o que ele falou. Não falou pouca coisa, não. A imprensa deu uma notinha desse tamanho. Saiu no jornal, no noticiário do mundo inteiro, a visita. Com destaque, aqui saiu uma nota. É do meu bota! Vai ver se o Jornal Nacional deu. Não deu. Agora, o problema é que eu falava, eles mexeram com o cara errado, mas também mexeram com o partido errado. Por que o PT? O PT é um outro fenômeno. Falou, o PT. O PT vai dar! Vai dar PT! 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 Vai dar! Por que o PT, que é esse partido que essa direita não concebe, Como é que esse bando de operário, professor Como é que esse bando de gente de sem terra, de sem tempo De agricultor familiar, de estudante Como é que eles formaram esse partido? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram todo um planejamento E em 2016, nós estávamos com sal Parecia que eles foram jogar sal em cima da gente Salgar até quando a gente passou Só que o que aconteceu depois de 2016? Nós fomos conversar com as pessoas Nós fomos explicar o que estava acontecendo E agora, companheiros e companheiras A última pesquisa Dá que o PT tem 30% do eleitorado cativo 30% E se você Partido, partido, é dos trabalhadores Partido, partido, é das trabalhadoras Partido, partido, é das trabalhadoras E se você somar todos os outros Não dá metade do PT Então, Paulão Nós temos um patrimônio político Que é o legado do Lula Quem ele representa O PT Que eles não conseguem lidar com isso Eles não conseguem trabalhar com isso Aí vamos fazer um exercício macabro aqui Vamos fazer um exercício macabro Suponha que depois de tudo isso que eles fizeram Suponha Por um momento Estou chamando de exercício macabro Suponha que eles elejam aí Um Zé Maré A pergunta que eu faço é a seguinte De que vai valer Eleger um presidente Nessas condições Que não representem a vontade popular Em seis meses Esse novo presidente vai estar desgastado Como o Temer E aí eles vão fazer o que? Empurrar essa crise mais quatro anos Bala a marcha do povo Cortando o direito social Cortando o direito político Cortando o direito civil Eles vão conseguir manter isso Até quando? A juventude Lascada Sem emprego Sem oportunidade Sem educação 170 mil estudantes Deixaram a faculdade Antes de concluir O ano passado 170 mil É um país, gente Que deixou a universidade Antes de concluir Por falta, às vezes De uma bolsa Para pagar O restaurante universitário Para pagar a república Para ter um quarto Para dormir Esse é o crime Que está sendo cometido No Brasil Eles estão roubando O Brasil dos brasileiros É isso que está acontecendo Estão roubando Os nossos sonhos Estão tentando aprisionar Os nossos sonhos Mas como o Lula falou Eles podem matar Uma, duas, três Rosas Mas não vão deter a primavera Eles vão ver no futuro esperado Se eles pensam que o povo Vai ficar em casa Esses 30 dias Estão muito inerados Nós vamos estar 30 dias na rua De segunda a segunda Até chegar no 7 de outubro E o dedinho indicador Está preparado Está preparado Para apertar Um e três É 13 Vai dar PT Eu tenho certeza Do que eu estou falando Até a vitória Companheiros Está linda essa rua Parabéns para os bancários Que nos acolheram Nós vamos fazer Uma bela campanha Nós vamos ter Uma grande mensagem Porque nós vamos resgatar O nosso legado O nosso programa É o mais ousado programa Que nós já fizemos Nós vamos enfrentar Os bancos Nós vamos enfrentar Os recaços Que não pagam imposto Nós vamos enfrentar Aqueles Que precisam contribuir Com a solução Na crise E não colocar a crise Nas costas do trabalhador Nas costas do agricultor Que é isso Que eles estão fazendo Isso nós não vamos permitir Se tem uma conta a pagar Tem quem possa pagar Não é o povo trabalhador Não é com terceirização Não é cortando direitos Que nós vamos fazer isso Vamos à luta Vamos defender o Brasil Que a gente ama E que a gente estava construindo E não vamos impedir Essa turma De acabar com os nossos sonhos A nossa causa, companheiros É muito maior Do que as nossas dificuldades É muito maior E se tem uma coisa Que o povo que está aqui Nessa rua Sabe que nós temos E todos nós temos É o seguinte Nós temos coragem Nós vamos lutar pelo Brasil Nós vamos lutar pelo Brasil Até a última gota de suor Olé, 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 olá Olá Lula, lula Olé, 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 olá Lula, lula Boa noite, Maceão! Boa noite, Alavoz! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Muito obrigado, pessoal!